E aí, galerinha cheirosos, tudo bem com vocês? Lorde Jafra aqui mais uma vez para uma dica de Lorde e hoje eu quero falar sobre empreendedorismo. Como começar 2024 com o pé direito? Gente, aproveita aquele dinheirinho que sobrou e invista em algo que vai te trazer muito retorno. Quer saber como? Então se liga nessa dica que eu tenho para você agora. Presente em 18 países, nós somos uma empresa referência mundial em perfumaria e temos um leque grandioso de perfumes masculinos e femininos. Tenho certeza que você e os clientes vão adorar essas novidades. Sem falar, pessoal, que nós somos a empresa número 1 do mundo em tratamento de pele, a base de LRL. A Jafra também tem investido muito em suplementação, trazendo suplementos com qualidade incrível para a pele, para a energia, para o cabelo, para os ossos, para o coração e para você que faz musculação. Já são 66 anos que a Jafra tem atuado a nível internacional e 46 anos aqui no Brasil trazendo oportunidade de renda extra para muita gente. E outra coisa, gente, estamos falando de uma lucratividade fixa de 40% sobre o catálogo cliente e promoções que te dão de 100%, 150% ou mais de 200%, dependendo de quais sejam as promoções disponibilizadas pela empresa para você consultor. Faça a sua primeira compra após o seu cadastro de R$ 300 a R$ 499 e ganhe grátis o Kit Basic. De R$ 500 a R$ 999 o Kit Prime e de R$ 1.000 acima, frete grátis e o Kit Royal gratuitamente. E para você que gosta de vender e também fazer liderança, gente, cadastre e seja bonificado por isso, isso mesmo. Aqui na Jafra você pode ganhar muito dinheiro cadastrando pessoas além de todos esses prêmios, gente. Essa é a campanha de janeiro que começou agora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação e realizem o seu cadastro e comecem a ganhar seu extra.